O que é isso? Você vai dizer, bolo da vovó Teresa, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. O que? Repita. Repito. O que? Repita. Beleza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Beleza? Liga pra cá, participa desse bolo aí, ó. Pode ser seu. Alô, Iranduba, alô, Manacapuru, Cacapireira. Liga pra cá, macinha. Eles ligam mesmo, hein? Eles ligam mesmo. Eu quero mandar um beijo pra Andréia, nossa querida esposa do Ricardinho, que é o nosso sonoplasta, né? É ele que faz todas as coisas. Mas, Arthur, por que tu tá mandando esse beijo? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele estava, na hora do intervalo, tirando um dia comigo aí. Qual foi a música que tu colocou, Ricardinho? Não, não coloca não. Pode não. Gente, sabe por que eu tava rindo? Pode não, colocar. Mas ele botou mandado, coitado. Ele botou, mas botou mandado. Olha pra cá, Ricardinho. Olha pra cá, Ricardinho. Olha pra cá, Ricardinho. Eu não gosto de mulher não, eu gosto de ser magrinha, esquelética. Tem que ser magrela. Claro que eu. E outra coisa que eu também estava rindo, era que você perguntou, o que vocês estão falando de mim? Por quê? Porque tu falou, alguém tá pensando em mim. Aquela pessoa do relacionamento sério, do Facebook, que tá pensando em você. Não tem relacionamento sério, eu sou solteiro, rapaz. Eu sou solteirinho. Solteirão. Ele tá pensando que aqui é o namoro na TV, né, menino? Bora o namoro na TV. Aquele quadro que tinha no programa, lembra? Do Silvio, é do Silvio. Não, aqui no Agora. Ah, de coraçãozinho que tu, olha. Aquele programa, aquele que vocês arrumavam a namorada. Agora vai. Agora vai. Agora vai pra um relacionamento sério. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quem tá com relacionamento sério com o município de Fonteboa é o prefeito Gilberto Lisboa. Ele visitou a sede da TV e conversou com a nossa equipe de reportagens sobre a administração dele à frente da prefeitura e da festa de aniversário que vai acontecer esse mês, viu? No fim do mês, né? A Meixa Piama conversou com ele. E ela que vai trazer os detalhes aqui na tela pra gente. Alô, Meizinha. Meizinha, fala. Oi, Márcia. Eu estou aqui com o prefeito de Fonteboa, Gilberto Lisboa, mais conhecido como Biquinho. Ele que vai falar um pouco da festa que vai acontecer, o aniversário da cidade de Fonteboa, agora, no dia 28 de março até o dia 31. Tudo bem, prefeito? Seja muito bem-vindo. Fale um pouco da festa, do aniversário da cidade que vai acontecer agora no final do mês. 31 de março, né? É o dia que Fonteboa vai interar 27 anos. Então, pra essa data, nós estamos aqui organizando uma grande festa, né? É um grande movimento, um grande evento, porque, afinal de contas, né, Fonteboa é uma cidade onde o povo é alegre, animado e hospitaleiro, né? E a gente não poderia nunca deixar de passar uma data dessas sem fazer uma grande festa, né? Então, nós temos uma programação hoje do dia 28 ao dia 31. E quero dizer a vocês que nós vamos ter várias atrações. Primeiramente, nós vamos começar com o Carlinho do Boi, né? Que é um evento que vai sair de tudo, que o Carlinho do Boi é o artista que toca de tudo, né? Depois, vamos ter a banda gospel, se Deus quiser, os religiosos lá cantarem os hinos que vêm abençoar, né? A nossa grande festa do nosso aniversário. Depois, vamos ter Fernando Mendes. Depois, nós vamos ter a grande atração, que é o Detonauta, né? Então, eu quero aqui aproveitar o momento para convidar todos os fontibuenses que estão por aqui, morando em Manaus, os que estão visitando, que vamos para a Fonteboa. Eu estou lhe convidando a participar com a gente, né, desta grandiosa festa de aniversário da nossa cidade. Vamos lá. A festa é nossa e estão todos convidados. São quantos anos, prefeito? 127 anos. Então, a população de Fonteboa vai ter uma festa garantida e com muita segurança. Como é que está a questão da segurança na festa? Pois é, hoje, por exemplo, assim, a nossa segurança lá no nosso município, ela não está com efetivo, né, nessa dimensão para segurar um festival desse, uma festa como essa. Mas nós estamos aqui já programando, né, para pedir reforço até fé, né, que lá é o quartel geral, lá é o quartel, a unidade geralmente, quando a gente precisa, né, dos policiais, é de lá que eles mandam este reforço para realmente fazer a guarnição do nosso, dessa grande festa. E tenho certeza que mais um pedido nosso eles vão atender porque foi sempre desse jeito e eu tenho certeza que a segurança vai estar lá, vai estar lá os nossos guardas municipais também dando apoio, né, a essa grandiosa festa e quem for para lá não se preocupe que segurança não vai ser problema. A festa também será uma fonte de renda para as pessoas, né, prefeito? Ah, muita, né, muita gente, muita gente, na verdade, né, é beneficiado por um movimento disso. Os hotéis, né, as pessoas que vêm de banquinha, vêm de churrasco, vêm de salgado, então todo esse pessoal, todas aquelas pessoas que têm uma vida própria, né, de sustentabilidade, de comercializar alguma coisa dessa natureza, todos, para um movimento como esse, traz realmente, né, uma questão de grana, de dinheiro, né, para melhorar a questão de levar renda melhor para a sua família, Márcia, né. Isso daí é uma coisa que Fonte Boa, na verdade, vira uma festa só e quem tem os seus próprios negócios lucra muito com esses movimentos. Prefeito, agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar um pouco da sua atuação à frente da Prefeitura. Quais são as maiores dificuldades que o senhor enfrenta hoje na cidade? Olha, Márcia, a gente pegou uma cidade, né, com todo tipo de dificuldade. Encontramos lá uma cidade destruída, nós encontramos na cidade as ruas, né, todas acabadas, nós encontramos lá um hospital também praticamente sem condição de funcionamento, nós encontramos lá os carros que, da Secretaria de Obras, também praticamente todos eles aí sucateados, né, todos eles com problema de todo tipo de natureza, né, de qualquer natureza. E isso nos trouxe muita dificuldade no início do nosso mandato, né, para a gente organizar a administração de uma forma como um todo. Mas eu quero te dizer o seguinte, né, que dentro das maiores dificuldades, nós temos aí a questão da pavimentação das ruas, né, foi uma coisa, uma herança maldita que nós encontramos, mas graças a Deus, com recurso próprio e com boa vontade, nós estamos, né, conseguindo reconduzir o município. Obrigada. E agora vamos falar um pouco de saúde e educação. Quais são os seus planos para a saúde e educação para a cidade de Fonte Boa? Pois é, mas, olha, eu hoje, né, hoje, o que a gente hoje mais observa é realmente o atendimento. Basta te lhe dizer que quando nós pegamos uma saúde que não se fazia nem sequer trabalho, né, odontológicos, né, tudo sucateado, tudo aí deixado à mercê, à mercê da situação. Mas hoje, por exemplo, nós estamos fazendo a coisa, pelo menos o básico, né, nós estamos dando as nossas unidades básicas de saúde, elas estão funcionando, né, estão atendendo, os médicos estão lá, nós temos o medicamento para atender lá dentro, né, do hospital, não temos aquele medicamento para levar, para dar para o povo todo, porque nenhum canto tem essa condição. Dentro do nosso hospital, o nosso, a nossa, a nossa, a quantidade de pessoas, de pacientes que estão hospitalizados hoje é bem menor, né, é bem menor. A gente hoje faz menos cirurgia do que no tempo, logo no início do nosso mandato. Ok, muito obrigada, prefeito, pela sua presença e pelas informações. E a gente faça o último convite aí para as pessoas sobre a festa do aniversário da cidade de Fonte Boa. Quanto à questão da nossa festa, que realmente é o que se movimenta, é o que se comenta hoje daqui, né, que já estamos praticamente entrando na semana do aniversário do nosso município, eu mais uma vez quero convidar a você, né, a todo aqui o pessoal que queiram participar com a gente dessa grandiosa festa, que esteja à vontade, Fonte Boa está lá de braços abertos para receber todos, todos que apareceram por lá, para participarem da gente, desse centésimo, vigésimo, sétimo aniversário da nossa cidade. Muito obrigada, prefeito. Olha, Márcio, esse foi o prefeito Gilberto de Lisboa, mais conhecido como Biquinho, ele que é prefeito de Fonte Boa, esteve aqui para falar um pouco do aniversário da cidade e como está a atuação dele à frente da prefeitura. Agora eu volto com você ao estúdio. Obrigada, May. Tu sabe por que é tão importante essa iniciativa da TV em Tempo? Porque a gente precisa dar acesso ao interior, Bruno. A gente sabe que as características do nosso estado, isso já foi muito batido aqui, você que está aí do outro lado sabe disso, nós temos características muito peculiares. Então as pessoas que moram no interior do estado, elas têm muita dificuldade de ter o acesso à tecnologia, a evolução, o progresso que Manaus tem, apesar de serem pessoas, obviamente, com acesso à internet, mas muitos com muita dificuldade desse acesso à internet. Então a gente vê aqui Fonte Boa, eu que tenho familiares no interior do estado, São Paulo de Olivença, Foz do Jutaí, Santo Antônio do Issa, a nossa Bacurau que está aqui na direção do programa de Manicoré. E é importante, né Marcinha, só para te interromper rapidinho, o investimento em festas na cidade, porque isso atrai turistas, atrai o próprio morador com parentes chegando na cidade. Por exemplo, na cidade da Nilzinha, lá em Manicoré, é a terra da melancia, onde eles fazem uma festa muito bonita. E parabéns aí realmente ao prefeito, sem puxar a sardinha, porque a gente não puxa a sardinha, quando a gente quer meter bronca, a gente mete bronca. Parabéns aí à Fonte Boa, que vai abrir espaço aí no fim do mês para essa festa, que é uma festa muito bonita e que vai abrir espaço também aí para a cidade, né Marcinha? E o Bruno, que já viajou aí vários municípios do nosso interior do estado, principalmente municípios que recebem o sinal da TV em tempo, e vocês que estão aí do outro lado, sintam-se beijados, abraçados. Calma que a gente devagarzinho vai chegando aí, vai trazendo notícias daí para cá também. Uma das notícias que a gente traz do interior do estado, a gente mostra aqui mais uma vez a situação de careiro. A gente sabe que no fim de semana, na semana passada, um policial acabou fazendo o parto de uma moradora do careiro. Nós mostramos aqui o trabalho desse policial, que no desespero conseguiu dar conta do recado ali, ela procurando ajuda, procurando saúde, fez o parto dentro de uma Kombi. E ele, lá na hora, trouxe um vídeo para a gente, dizendo como é que tinha sido esse trabalho, mas mandou um outro vídeo agradecendo a gente ter dado essa publicidade toda, porque é o trabalho que a polícia faz. Aquela história que eu estava falando com o doutor Cícero aqui, com o Hilton, a polícia tem essa humanidade, né, com o cidadão, de tratar a pessoa bem, e de inclusive trazer a criança ao mundo, se for o caso. E ele também fez um videozinho para a gente. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver aqui na tela. Logo aqui. Olá, meus amigos do programa Agora. Quero agradecer a ampla repercussão que aconteceu, o caso, lá da senhora que acabou ganhando neném dentro de uma Kombi, do qual fizemos o parto lá no terceiro pelotão da Polícia Militar em Careiro da Vázia. Obrigado, Marcelo Asmar, ao Bruno Fonseca, a reportagem do programa Agora, ao Valdir Adriano, todos que fizeram parte aí e demonstraram esse caso. Mas, se não for pedir muito, queria um pedido aqui de vocês. Se a gente divulgasse agora, a família é bastante carente, humilde, que a gente conseguisse alguns produtos. Quem puder ajudar, tá bom? Estou fazendo esse pedido aqui. Quem puder ajudar com fraldas, inclusive gêneros alimentícios, produtos de limpeza, tá certo? Procura a gente, procura a gente. Eu vou deixar o meu telefone. Para quem queira ajudar, é o 991-78-3352. 991-78-3352. Ou então até mesmo aí no programa agora, tá bom? Quem quiser deixar aí no programa, aí nos estúdios do programa, será muito bem-vindo. A gente vai ajudar essa família que realmente tanto merece e precisa nesse momento especial aí que ganharam o neném. Tá bom? Um grande abraço e desde já quero agradecer a todos de coração que realmente ajudaram a essa família. Jael, parabéns a você aí. Além de fazer o par, tá aí buscando ajuda pra essa mãe, pra esse filho, né? O telefone da doação tá aí na tela, tá bem aqui, ó. É, 991-78-3352. Eu quero agradecer ao Israel por ter dado atenção ao programa. É importante a gente dizer isso. Que a gente sabe que a polícia militar, ainda mais no interior do estado, que o contingente já é menor, já é pequeno, sabe que tem muito trabalho pra fazer, mas o Israel não se fez de rogado. No primeiro pedido do Valdir, mandou o primeiro vídeo lá contando a história e agora, mais uma vez, faz esse pedido. E o programa tá aqui pra isso. Lembrando você que tá no interior do estado, qualquer reclamação, qualquer solicitação, faça pelo nosso WhatsApp, que a gente tá aqui pra poder trazer pra você essa notícia e levar sua voz pra todo o estado do Amazonas. Antes da gente ir pra... Israel, muito obrigada também. Antes da gente ir pra próxima notícia, obrigado a Israel e toda a polícia que sempre nos dá exclusividade. Nós não somos uma família monstruosa, nós não temos a maior, né, a maior tecnologia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente faz aqui é por amor e a gente dá... Comissão. A gente dá, dá é furo, meu amigo. Dá prazer é por santo. Exatamente. Então muito obrigado aí à polícia, viu? Obrigado a você aí, esse rapaz do bem. 12h26. Quem vem agora é Wanderlei Modesto, é isso? Isso mesmo, homem de sapato azul. Ah, e trazendo denúncia da comunidade. Moradores do Oeste de Manaus reclamam da construção de um posto de combustíveis que tirou na marra a parada de ônibus do local. E a gente sabe que parada de ônibus é imprescindível com o trabalhador que tá sendo indicado já na expressa, na correria. E é o homem do sapato azul, Wanderlei Modesto, que traz os detalhes pra gente. Agora, na comunidade, com Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Ser vizinho a um posto de gasolina pode trazer prejuízos, pode causar danos à saúde? O que chama a atenção aqui na Zona Oeste de Manaus é que dois postos de gasolina estão sendo construídos em plena via pública. E até o momento, ninguém tomou nenhuma providência. O dono do posto chegou, esse aqui na Avenida São Jorge, o dono do posto chegou, tirou o ponto de ônibus que ficava bem aqui, onde está esse cune, e aí começou a construir o posto. Nós vamos agora conversar com as pessoas que estão ali no ponto de ônibus, à mercê do sol e da chuva, para ver o que é que eles acham disso. Vamos lá. Complicado, né? Porque a parada do ônibus é lá embaixo. A gente tem que, para pegar o ônibus aqui, tem que andar um estirão, para pegar a outra parada lá mais adiante. Eu estou bem aqui na escola técnica, aqui não tem condições de a gente pegar uma parada, onde a gente possa esperar o ônibus coletivo, porque a gente precisa. Eu acho desnecessário, porque nós, como usuários, nós precisamos de mais parada de ônibus e parada de ônibus que preste, que nos sirva, porque em dia de chuva, essas que deixaram aí, a gente se molha mais do que fica protegido. Quem tem dinheiro faz isso, né? O povo fica aqui no sol quente, na chuva, pegando aqui e tirando aqui o pão de ônibus para a gente. E a gente aqui sofre, o povo sofre na pele. Isso aqui, esperando o sol quente, enquanto quem tem dinheiro está aí, manda tirar tudo. E a gente tirou na marra e ninguém avisa nada. Ninguém avisa nada, fica aqui mesmo e o povo sofre aqui na frente. Cadê? Quem tem dinheiro manda, né? As imagens são de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, com produção de Adão Alfilho para o programa. Agora é você, Marcelo Asmar e Bruno! A gente se pergunta, né, cadê aí a resposta para os moradores? Já não tem parada de ônibus aí, né, para os usuários, direitos. Paradas, paradas precárias, né? Pontos de ônibus precários, a maioria das vezes. Aí a gente se pergunta, cadê a resposta do morador? A Márcia está vindo aqui agora. A gente vê aí, né, Márcia, a gente está acostumado aqui a mostrar no programa da comunidade que muitos pontos de ônibus estão aí sem a cobertura, ainda atiram lá do morador, né? Não, olha, a gente tem algumas figuras na administração pública que, pelo bem comum, algumas providências podem ser tomadas pela administração pública em detrimento de poucos. Então é aí que vem aquela figura da desapropriação, em que a pessoa tem que sair da sua casa... Tem que verificar se o terreno é particular ou não. Isso, então tem algumas figuras. Agora, quando a gente vê uma parada de ônibus que é tão importante para o cidadão, não subestimemos a parada de ônibus. A parada de ônibus está ali, é na proximidade. Quando chove é que você vê a dificuldade para se chegar à parada de ônibus. Quando você está no meio da lama, que você tem que chegar lá o mais rápido possível e você não tem esse acesso e coloca a parada muito longe. Está atrasado aí para o trabalho, não tem jeito para pegar aplicativo, para pegar táxi. Levar a criança de ônibus para ir para a escola, imagina. Mototáxi, daí é assaltado, manda, é muito problema. E aí a gente vê a coletividade, o público, sendo prejudicado por causa de um particular, tem que se avaliar direito isso aí, o poder público tem que facilitar a vida do cidadão e não dificultar mais ainda. Desde 30, daqui a pouco, a Polícia Civil investiga a morte do estudante Carlos Eduardo da Silva Martins, de apenas 13 anos. Porém, está no lamento, o padrasto é o suspeito do crime. É depois do intervalo até já.